Eu compreendo, eu compreendo que haja adeptos insatisfeitos, como disse, ou não tão contentes. Nós também ficámos muito tristes quando não conseguimos ir mais longe no Europeu, não era o nosso objetivo. Mas sim, qualquer jogo que nós tínhamos, seja depois de uma grande vitória, seja depois de termos não ido tão longe como queríamos no Europeu, são importantes para manter os nossos portugueses perto de nós, perto da seleção e sempre com muita fé em nós. Da nossa parte, dizer a todos os portugueses que nós somos os primeiros a ficar tristes quando as coisas não correm bem e frustrados e queremos, como vai acontecer já no próximo jogo, mostrar que somos melhores, que conseguimos fazer melhor, que vamos dar tudo e é isso que eles podem ter bem cientes na cabeça deles, que nós vamos dar tudo dentro de campo para ganhar e para deixar todos os portugueses contentes. Eu diria, e sem querer, sem querer aqui nesse selo de pôr as expectativas demasiado altas, temos que sempre apontar muito alto. Temos uma grande equipa, temos grandes jogadores, selecionador, todas as condições para chegarmos longe. E acho que temos que ter essa responsabilidade também de nos cobrarmos. Agora, não dizemos que tudo que não seja a vitória é um fracasso, isso não. E é o que vamos tentar fazer, jogo a jogo, agora a Croácia primeiro, a seguir a Escócia e depois falaremos mais à frente, mas para já ganhar estes jogos. Uma grande seleção, uma grande seleção com grandes nomes, bem preparada. Nós tivemos um jogo muito difícil no Jamor, se bem se lembram. Queremos ratificar alguma das coisas que fizemos na altura, mas já não somos essa mesma seleção. Tivemos muitos jogos pelo meio, tivemos a grande competição do europeu. E sabemos precisamente o que fazer diferente para levar a melhor desta vez contra a Croácia.